Olá pessoal, estamos aqui com a quarta aula de processo legislativo, né? Já estamos falando especificamente do regimento interno da Câmara dos Deputados e hoje nós vamos falar especificamente sobre as comissões. Então, o que nós precisamos saber sobre as comissões? Primeira coisa, né? O que é uma comissão? A comissão é um órgão colegiado que pode ser criado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal ou em âmbito misto, ou seja, tendo membros do Senado e da Câmara trabalhando em conjunto. Porque lembra, o Poder Legislativo fica a cargo do Congresso Nacional e o Congresso se divide nas duas casas, a Câmara e o Senado. Então, eles podem trabalhar em comissões conjuntas desde que tenha previsão regimental, desde que seja autorizado pelo Presidente do Congresso e tudo mais. Então, a Câmara dos Deputados vai ser regida, as comissões dentro da Câmara dos Deputados vai ser regida pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, as comissões no Senado pelo regimento interno do Senado Federal e as comissões mistas vão ser regidas pelo regimento comum do Congresso Nacional. Nós temos que lembrar uma coisa, algumas comissões, elas têm um poder especial, em alguns casos, em algumas matérias, que se chama poder terminativo. Ou seja, as comissões, elas têm poder terminativo em alguns casos. Mas o que é esse poder terminativo? Poder terminativo nada mais é do que a capacidade daquela comissão discutir, votar, aprovar ou rejeitar uma matéria dispensada à apreciação do plenário. Ou seja, todo o trâmite da matéria dentro da Casa vai ser pelas comissões. O presidente vai determinar quais são as comissões de mérito que aquela matéria tem que passar e se ela estiver enquadrada no regimento interno no poder terminativo, não vai precisar ir para plenário para discussão. Mas aí a gente vai ver agora ao longo da aula que tem algumas exceções e nós vamos ver também quais matérias podem ir à comissão com caráter terminativo e quais vão à comissão sem caráter terminativo. Lembrando o seguinte, toda matéria, toda proposição que entra na Câmara dos Deputados, ela obrigatoriamente passa pelas comissões antes de ir a plenário ou antes de ter uma decisão terminativa. Então, independente da decisão da comissão ser simplesmente um parecer que vai ser discutido e votado no plenário ou ser uma decisão terminativa que pode aprovar ou arquivar uma proposição, ela vai passar pela discussão nas comissões. Beleza? Então, a gente já chegou nesse consenso. A gente pode falar que a comissão é uma forma de especialização do poder legislativo. Por quê? Nós temos lá 513 deputados. Então, a gente subdivide... Já pensou 513 pessoas discutindo? Quando você discute com teu pai e tua mãe já é difícil, duas, três pessoas? Imagina discutir 513 pessoas de partidos diferentes, com ideologias diferentes. Olha a bagunça que ia ser. Então, o que acontece? A gente subdivide a Câmara em grupos menores especializados para tratar dos temas de maneira mais ordenada, mais aprofundada e mais clara. Aí, quando se chega num consenso entre esse grupo menor, já é um consenso que vai ser mais facilmente aceito pelo plenário. Então, vai ter menos problema, vai demorar menos tempo a discussão das 513 pessoas juntas. Entendeu como funciona a comissão? Para que serve uma comissão? Basicamente, é para isso. No artigo 22 do Regimento Interno, da Câmara dos Deputados, ele vai nos falar sobre dois tipos de comissão, basicamente. Vamos ver quais são? A primeira é a comissão permanente, ou seja, é aquela comissão que integra a estrutura institucional da casa a qual pertence e ela está o tempo inteiro, ela está durante toda a legislatura ativa. Ela não precisa ser criada a cada ano. Ela se mantém todo ano, vai ter essa comissão. Ela é permanente. Então, ela é dividida em campos temáticos. Atualmente, nós temos 20 comissões permanentes ativas na Câmara dos Deputados. Elas, além de analisar os projetos e matérias, elas também exercem o acompanhamento dos planos e programas governamentais, bem como a fiscalização financeira, orçamentária, patrimonial e as outras fiscalizações que estão a cargo do poder legislativo. Aí nós temos um segundo tipo de comissão, que são as comissões temporárias, ou seja, são aquelas comissões que têm existência passageiras. Elas são criadas para apreciar um assunto específico e elas têm três formas de extinção. Quais são as formas de extinção? Se a comissão alcança o fim a que ela se destina, se acaba o prazo de duração e não tem uma renovação desse prazo no plenário e se acaba a legislatura. Lembrando que legislatura é o período de quatro anos, ou seja, quatro anos é o tempo máximo de duração de qualquer comissão temporária na Câmara dos Deputados. Por quê? Quatro anos. Se ela for criada no primeiro ano da legislatura, ela vai poder durar no máximo quatro. Se ela for criada no segundo, ela vai poder durar no máximo três. E assim por diante. Então, quatro anos, que é o período de uma legislatura, é o máximo que uma comissão pode durar. Elas podem ser especiais, de inquérito ou externas. Cada uma dessas três comissões tem uma forma de razão, tem uma razão e uma criação específica, certo? O que que acontece? Nós vamos ver mais a fundo cada uma delas. Agora, quais são as características e os procedimentos mais importantes em relação às comissões que vocês têm que saber? Primeira coisa está aí na sua tela. É garantido, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos e blocos da casa. Essa representação proporcional tem tudo a ver com o coeficiente partidário que a gente já falou na aula passada, mas nós vamos fazer um cálculo realmente de comissão nessa aula agora. Então, tanto quanto possível, porque se tem partidos muito pequenos, podem ser que eles não estejam representados na comissão. Mas lembra o seguinte, tem uma coisa importante aqui. Falei dos partidos pequenos, olha o segundo item. É garantido um membro da minoria sempre. Sempre um membro da minoria vai estar na comissão. Só que você lembra aquele conceito de minoria e maioria, né? Maioria é o maior bloco político partidário a favor ou contra o governo, né? Então, o que tiver o maior número de membros é a maioria. A minoria é o que tiver o maior número de membros e posição contrária à maioria. Então, cuidado. Garantindo um membro da minoria não quer dizer que vai ter um membro do menor partido na Câmara, com menos número de deputados na Câmara. Não é isso que quer dizer, beleza? Então, fica ligado, não esquece dessa definição de maioria e minoria, que é muito importante. O deputado que se desvincular do partido ou bloco perde automaticamente a vaga. Por quê? Pela representação partidária, a vaga não é do deputado. A vaga é do partido. Então, se o partido se desvincular sem justificativa aceitável, ele perde a vaga automaticamente. Não tenha sombra de dúvida. Como eu disse, atualmente nós temos 20 comissões na Câmara dos Deputados. E se você quiser dar uma olhadinha aí, o artigo 24 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados traz as competências de cada uma das comissões. Lembrando que as comissões podem convocar ministro de Estado para pessoalmente prestar informações sobre assunto prévio e determinado. Quais são as comissões permanentes hoje na Câmara? Eu coloquei aí as 20 comissões. Se você entrar no site da Câmara, você vai conseguir também visualizar. E no site ainda ele vai te falar o que cada uma faz. No artigo 24 do Regimento Interno, também tem as competências de cada uma dessas comissões. Importante você lembrar e dar uma olhada principalmente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJC, que geralmente o pessoal fala só CCJ, né? Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Por quê? Porque essa comissão é obrigatória. Ela, toda matéria que chegar na Câmara vai passar pela CCJ, toda vez. Toda matéria vai passar obrigatoriamente. Por quê? É na Comissão de Constituição e Justiça que se verifica a admissibilidade da matéria. É constitucional? Esse projeto pode passar? Pode. Mas você vê que essa comissão não funciona porcaria nenhuma, né? Porque o que tem de projeto inconstitucional que passa nela... Mas... Bom, não vamos entrar nesse mérito, porque se for falar o que não funciona no Poder Legislativo, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Mas o que mais você precisa saber sobre as comissões? Ela exerce a fiscalização e o controle dos poderes do executivo, incluindo os da administração indireta. Então, lembra lá que o Poder Legislativo faz a fiscalização com o auxílio do TCU? As comissões também exercem essa fiscalização. A Câmara dos Deputados exerce a fiscalização através das comissões. E eles... Essa fiscalização incide tanto nos atos do executivo, quanto nos atos da administração direta e indireta. Beleza? A comissão, ela pode solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Ela pode realizar audiência pública com entidade da sociedade civil para discutir uma matéria, por exemplo, para discutir uma lei. Ela pode encaminhar, através da mesa, pedidos escritos de informação a ministro de Estado que importem crime de responsabilidade, se ele não responder em 30 dias ou se não justificar a demora na resposta. Ele pode propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Ou seja, lembra? O Poder Regulamentar é um poder que o Executivo tem de editar regulamentos que vão minuciar a lei. Ela vai dar um... digamos assim, um roteiro de como a lei deve ser cumprida. E no caso de lei delegada, o Congresso vai delegar ao nosso querido amigo presidente a faculdade de iniciar determinada lei, só que nessa delegação tem termos, tem limites do que ele pode falar ou não. Se o Poder Executivo, se o nosso querido amigo presidente exceder esses limites, falar mais do que ele devia, as comissões podem ir lá e sustar esse ato do Executivo. Beleza? Exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União da Administração Direta e da Indireta. Beleza? Agora vamos ver. A gente falou sobre a distribuição das vagas. A gente falou sobre a distribuição das vagas. Será organizada pela mesa logo após a fixação da respectiva composição numerária e mantida durante toda a legislatura. Ou seja, a comissão tem 20 vagas. Um exemplo de uma comissão permanente, sei lá, a CCJ tem 20 vagas. Logo após a fixação da composição da mesa, a mesa vai chegar e falar assim, olha, vamos dividir a representação partidária pelo número de membros aqui e nós vamos chegar num número. Esse número de vagas vai ser mantido pelos 4 anos, independente das mudanças de partidos. Por quê? Ele é feito com base na diplomação da justiça eleitoral. Ou seja, cada partido ou bloco parlamentar terá garantido em cada comissão tanto suplentes quanto seus membros efetivos. Então a mesa determinou que aquele partido que o partido há tem 5 vagas na comissão. Ele garante, além das 5 vagas, os 5 membros efetivos, ele garante 5 suplentes também. Certo? Todo deputado, todo deputado da Câmara tem o direito de integrar uma comissão como membro titular independentemente de legenda ou de proporcionalidade. Então aqueles partidos pequenininhos que não têm representatividade muito grande, eles têm assegurado o direito de participar de pelo menos uma comissão como membro titular. Mas olha só que detalhe, nenhum, a gente vai ver daqui a pouco, nenhum deputado pode participar como membro titular de mais de uma comissão, salvo algumas exceções. Então a gente pode chegar à conclusão, atualmente, que nós temos 506 vagas em comissão, porque cada deputado vai integrar uma comissão. Beleza? Agora, o número de vagas relacionadas ao resultado final obtido nas eleições será mantido por toda a legislatura. Então é aquilo que eu te falei. Vai ser fixado no começo da legislatura quanto cada partido pode ter de vaga em cada comissão e vai ser mantido durante toda a legislatura. Nenhum deputado poderá fazer parte como membro titular de mais de uma comissão permanente. Eu acabei de falar isso. Ressalvado o quê? A comissão de legislação participativa e de segurança pública e a comissão de combate ao crime organizado. Beleza? Então, basicamente, são essas as diferenças. Então, depois de determinado o número de vagas em uma comissão, é necessário determinar quantas vagas cada partido ou bloco tem. O número da casa é dividido pelo número de vagas na comissão. O número de membros do bloco ou partido é dividido por esse resultado anterior que eu falei no número 20. Eu estou fazendo a explicação teórica de como funciona. A gente vai ver na prática daqui a pouco. Considera-se o inteiro como o número de vagas daquela determinada representação. As vagas que sobrarem serão destinadas aos partidos ou blocos parlamentares, levando em conta as frações do coeficiente partidário, da maior para a menor. Vocês entenderam alguma coisa do que estava escrito no regimento? É exatamente assim que está escrito no regimento. Eu copiei e colei. É fogo, né? É difícil de entender. Mas agora, então, vamos facilitar isso. Olha só. Na prática, como que funciona? Nós temos aí na sua tela o partido A com 200 membros na casa, o bloco X com 20 membros, com 80 membros, o bloco partido B com 70, o partido C com 60. Número de membros, ou seja, número de deputados na casa. Beleza? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Você viu que essa comissão permanente que eu coloquei aí na tela tem 30 membros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular 513 dividido por 30. Por quê? 513 é o número de deputados na casa. Dividido por 30 vai dar 17,1. Beleza? 17,1. Dando 17,1, o partido A, que está ali bonitinho, teria 200 membros. Dividido por 17,1, automaticamente ele tem 11,69 vagas nessa comissão. Mas lembra o que o regimento fala? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. As vagas consideram-se o inteiro como o número de vagas daquela determinada representação. Então, o inteiro é o número de vagas. Ou seja, o partido A vai garantir 11 vagas, desprezando a fração. Eu já fiz o cálculo de todos esses daí. Por exemplo, 11, 4, 4, 3, 2, 2. Mas depois que você terminar o cálculo, vão sobrar algumas vagas, não vão? Porque não vão ter 11 aí. Não vão ter 30 vagas aí, ó. Se for ver 11 com 4, 15, 19, 25, 26, 27. Sobrou 4 vagas, 3 vagas aí. Aí o que vai acontecer? Tá vendo que tem o partido E0, 59? O partido F0, 17? Eu não botei o cálculo aqui do partido X, B, C, D, Y. Vamos desconsiderar eles. Qual fração aqui é maior? Qual vai ter a primeira vaga que está sobrando? O 0, 69. Então o partido A ficaria com 12 membros. Aí se 0, 59 fosse a segunda fração maior, o partido E garantiria um membro. E assim por diante. Entenderam como que funciona essa parte do desprezar a fração e depois a fração virar motivo de... Como se diz? Motivo de... Desempate, vamos dizer assim, né? De sobrou as vagas, vamos distribuir as vagas? Basicamente é isso. O total de vagas, eu já falei aqui, né? Na legislatura são 506 vagas. Por quê? Porque os membros da mesa não ocupam vaga em comissão permanente. Beleza? É basicamente por isso. A representação partidária é definida na primeira sessão legislativa de cada legislatura. Depois que... Na primeira sessão legislativa que decidiu a representação, tem um prazo de cinco sessões para os líderes comunicarem à mesa o nome dos deputados que vão fazer parte da comissão. Ou seja, na primeira sessão vai ser feito todo esse cálculo. Quem faz esse cálculo, na verdade, é o pessoal da administração, são os servidores, não são os deputados que ficam fazendo continha matemática, não. Chega pronto, o presidente fala lá para a galera, ó, partido tal tem tantas vagas, partido tal tem tantas vagas. Tem cinco sessões ordinárias para comunicar mesmo o nome dos deputados. Então o líder tem essa prerrogativa. Se o líder não comunicar, no prazo de cinco sessões, na sexta sessão o presidente vai designar quem são os membros da comissão, respeitando a proporção partidária. Aí ele manda publicar a composição das comissões e a convocação para a eleição do presidente e vice-presidente dessa comissão. Então aí a comissão vai ter que ir lá, fazer a reunião dela, eleger o presidente, o vice e os vice-presidentes, os dois vices que tem na comissão. Essas comissões, elas podem se dividir em subcomissões, só que as subcomissões não têm poder decisório. Para que que se divide em subcomissões? Para analisar melhor as matérias e para agilizar o processo de análise de matérias. Essas subcomissões podem ser permanentes ou especiais. Ou seja, a comissão pode se reunir e se subdividir em comissões permanentes já pela legislatura inteira, pelo primeiro ano legislativo inteiro, pela primeira sessão legislativa, desculpa. E uma coisa importante, é limitado a três subcomissões de cada tipo, ou seja, pode ter três comissões permanentes e três especiais por comissão. Então, aplica-se a subcomissão o mesmo do funcionamento das comissões. Então, a discussão, tudo funciona do mesmo jeito. A diferença é que a subcomissão, ela não tem poder decisório. Ela vai apresentar um relatório para a comissão e aí o plenário da comissão vai votar esse relatório para saber se vai adicionar, se vai aceitar o relatório da subcomissão ou não. Se for aceitado, vira o relatório da comissão. Quando a comissão não tem subdivisão, subcomissões, elas são obrigatoriamente divididas em duas turmas e exclui o presidente dessas duas turmas. O presidente não preside nenhuma delas. Cada vice preside uma das turmas que não tem poder decisório. Vai funcionar da mesma forma que a subcomissão. Ela vai votar o parecer, tal, 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 vai apresentar o parecer para o plenário da comissão e a comissão vai decidir o que acontece. As turmas podem discutir os assuntos que lhe forem distribuídos, desde que presente mais da metade dos seus membros, 50% mais um. A matéria apreciada em subcomissão permanente ou especial ou por turma vai concluir por um relatório sujeito à deliberação do plenário, que vai virar o parecer da comissão. Cada turma será presidida por um dos vice-presidentes, como eu falei. Agora, sobre as comissões temporárias. Nós temos três, né, que eu falei. As especiais, as externas e as CPIs. Então, quando vão ser feitas as comissões especiais? São seis hipóteses. Assim, oficialmente, se você ler lá no artigo 33, ele te fala três hipóteses. Mas, lendo o regimento interno, tem seis hipóteses para você ter uma comissão temporária. A primeira é analisar a proposta de emenda à Constituição. A segunda é analisar projeto de código. O projeto de código é uma tramitação mais demorada, porque código é mais denso. A terceira é uma proposição que verse de matéria de mais de três comissões de mérito. Então, em vez de passar nas três comissões, forma uma comissão especial com representante de cada uma dessas três comissões, quatro, cinco comissões que a proposta teria que tramitar, para fazer uma análise conjunta da proposição. As outras três opções são modificações no regimento interno, processo nos crimes de responsabilidade do presidente e do vice-presidente, e quando o presidente da Câmara sim o determinar. Ou seja, aí virou festa. Sempre que o presidente determinar, vai ter uma comissãozinha especial. Bonito isso, né? Comissão externa instituída pelo presidente da Câmara de ofício a requerimento de qualquer deputado para cumprir missão temporária autorizada, sujeita à deliberação do plenário quando importarem ônus para casa. Ou seja, é uma forma da Câmara dos Deputados estar presente em determinadas regiões. Então, se eu não me engano, tem uma comissão externa sobre o presídio do Rio de Janeiro, tem sobre a Amazônia, se eu não me engano, tem seis comissões externas atualmente na Câmara dos Deputados. É uma forma da Câmara estar mais presente na sociedade. E aí nós temos, por último, a tão amada, tão feliz, tão comentada CPI. Comissão parlamentar de inquérito. Ela pode ser feita a requerimento de um terço dos seus membros, que vai ser instituída a CPI para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nesse regimento. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a CPI não vai apurar qualquer coisa. Ela não vai ser criada por qualquer motivo. Ela vai ser criada por apuração de fato determinado, de fato por prazo certo. Ou seja, quando vai ser criada, ela vai ter um prazo e ela vai ser sujeita a esse prazo, mas a gente vai ver que tem uma flexibilização disso. Ela vai ser sujeita a esse prazo e vai ter que investigar fato determinado. O que é fato determinado? O fato determinado é um acontecimento de relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica e social do nosso querido país. Isso que é um fato determinado. É um acontecimento relevante. O cachoeira é um acontecimento relevante? Um desvio de milhões de reais? É um acontecimento relevante para a nossa ordem legal, para a nossa ordem econômica e para a nossa ordem social. Porque o tanto de verba que esse povo desviou é justo fazer uma CPI, não é verdade? O prazo de uma CPI, fala que é por prazo certo, é de 120 dias. Em teoria, ele é prorrogável por metade desse tempo e pode trabalhar durante o recesso. Beleza? Mas antes de falar sobre o prazo, vamos falar o seguinte. Recebido o requerimento, o presidente mandará a publicação desde que satisfeitos os requisitos regimentais, ou seja, um terço de assinaturas dos deputados. Feito isso, vai publicar e instaurar a CPI. Caso contrário, devolve ao autor cabendo recurso dessa decisão para o plenário no prazo de cinco sessões ouvida a CCJ. Então, se o presidente indeferir por qualquer motivo o pedido de CPI, cabe recurso para o plenário no prazo de cinco sessões legislativas. O prazo de uma CPI atuar, em teoria, é de 120 dias, prorrogável por metade desse tempo e pode trabalhar durante o recesso. E tem uma limitação a cinco CPIs simultâneas. Salvo se tiver cinco CPIs rolando e quiser fazer a sexta, pode fazer o requerimento. O requerimento vai a plenário e um terço dos deputados tem que aprovar para ser instaurada a CPI. Eu não vejo sentido nessa lógica, porque se um terço já assinou o requerimento para a CPI, obviamente que se for para o plenário, esse um terço vai votar. Queremos a CPI. Então, para que mandar para o plenário, pô? É legislador. Eu falei isso hoje cedo para um pessoal aqui. Cabeça de legislador e fralda de bebê. A gente sabe o que vai sair dali. E não vai ser coisa boa. Olha esse dispositivo. Qual o sentido de um dispositivo desse? Nenhum, não é verdade? Mas pode cair na prova. Então é melhor a gente saber. O número de membros da CPI vai ser definido no ato de criação, junto com a provisão dos recursos necessários. Afinal, vai consumir servidores e coisa e tal. Mas olha que importante aí no final que eu coloquei em roxinho aí no slide. Conforme jurisprudência do STF, poderão ocorrer prorrogações sucessivas limitadas ao término da legislatura. Ou seja, esse prazo de 120 prorrogável por metade, virou prorrogável por até o fim da legislatura. Ou seja, virou festa. É o nosso STF fazendo o que sempre fez, bagunça. O que a CPI pode? A CPI pode fazer o quê? Tem poderes judiciais, né? Vamos ver. Ela pode requisitar funcionário em caráter transitório, pra trabalhar pra ela. Então requisita um servidor, né? Pra ajudar. Ela pode determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar informações e documentos, requerer audiência. Lembrando que a testemunha tem a obrigação de falar a verdade. Já o indiciado pode usufruir do direito de ficar calado e chamar todo mundo de palhaço. Opa! Ah não, essa parte de chamar todo mundo de palhaço não pode. Mas basicamente é isso que ele tá fazendo. É a hora que ele fala, estou exercendo meu direito constitucional de não responder essa pergunta e ficar calado. Aproveitando e chamando todos vocês de palhaços! Porque pra mim é isso, né? Mas tem essa babaquice da ampla defesa e contraditória aí que já virou... Em vez de Estado democrático de direito, nós estamos num Estado anárquico de direito, né? Porque pro indiciado tem todas as garantias. Agora pro lesado ele se ferra. O que foi lesado dançou. Agora o que tá sendo investigado tem todas as garantias e coisa e tal, né? O que mais que a CPI pode? Pode requisitar serviços de autoridades policiais, inclusive de policiais. Pode realizar sindicâncias, diligências. Requerer a quebra do sigilo bancário, fiscal ou telefônico. Veja bem, olha o que tá escrito aí. Sigilo bancário, fiscal ou telefônico. Há uma diferença entre quebra do sigilo telefônico e quebra das comunicações telefônicas. Você sabe qual que é a diferença, não sabe? Qual que é a diferença básica? Quebra do sigilo telefônico vai em aquela conta da TIM, da Vivo, da Claro, da Telefônica, da Embratel, com os numerozinhos que a pessoa ligou. É isso. Quebra da comunicação telefônica, aí é escuta. Aí você vai ouvir o que o cara tá falando, é interceptação. Interceptação é reserva judicial, só o judiciário pode autorizar. Então a CPI não pode gravar a conversa de ninguém, entendeu? Não pode, não pode. Pode requerer essa quebra do sigilo bancário, do fiscal, do telefônico, vê pra quem a pessoa ligou, mas não pode interceptar as ligações. Ela pode também se deslocar a qualquer ponto do território nacional pra realizar investigações e audiências públicas. Ela pode estipular prazo pro atendimento de qualquer providência ou realização da diligência sob as penas da lei, exceto quando dá alçada ao judiciário. Ou seja, se ela pede pro judiciário, por exemplo, grampear o telefone, ela não pode exigir que o judiciário responda em 10 dias. Em 2 dias. Senão o juiz vai se ferrar. Não, ela não pode porque aí é reserva do judiciário, beleza? E uma coisa importantíssima que aí entra aquilo que eu falei. A CPI tá sujeita às normas do Código de Processo Penal. Se tá sujeita às normas ao Código de Processo Penal, a contraditória e ampla defesa, anterioridade penal, todos aqueles princípios penais se aplicam à CPI do Processo Penal também, contraditória e ampla defesa, provas ilícitas, tudo. Tudo vai ser aplicado à CPI. Ao término da CPI, o que vai acontecer? A CPI foi lá, durou dois anos e meio, conseguiu as provas pra condenar o Cachoeira. A CPI condena? Não, ela não condena nada. Ela simplesmente vai juntar todas as provas, vai juntar tudo que foi reunido e vai enviar um relatório falando sobre o que foi analisado pra algumas pessoas. Pra quais pessoas? Pra mesa da Câmara, pro Ministério Público, pro Poder Executivo, pra comissão permanente com maior relevância temática da investigação, pra comissão mista de orçamento, que tá lá no artigo 166, parágrafo 1º da Constituição, e ao Tribunal de Contas. Se tiver que condenar, o Ministério Público e o Tribunal de Contas vão abrir as ações cabíveis, beleza? No caso do Ministério Público, do Poder Executivo e da comissão mista, a remessa vai ser feita pelo presidente da Câmara no prazo de cinco sessões. Então tem um prazo certo pro presidente mandar. Pra finalizar, nós temos que falar que a comissão é composta por um presidente e por três vice-presidentes, que tem que ser eleitos em até cinco sessões após a Constituição da comissão. Então lembra lá no começo que eu falei que o presidente da Câmara vai publicar no diário da Câmara oficial lá os membros da comissão e chamar pra primeira sessão? Eleitos anualmente com mandato até a posse do próximo presidente. Porque não dá pra falar que é um ano exato, porque pode ser um ano e dois dias, pode ser menos de um ano, vai depender de quando foi eleito o atual presidente e quando vai ser eleito o próximo presidente daquela comissão. Os vices-presidentes devem preferencialmente ser da mesma legenda partidária do presidente. Não é obrigatório, mas é preferência. Em caso de vacância, ocorrerá nova eleição, salvo se essa ocorrer nos últimos três meses. Outubro, novembro e dezembro, não tem eleição. Aí o vice-presidente assume. O artigo 41 do regimento interno, se você quiser dar uma olhada, ele cita algumas das funções do presidente, como assinar a correspondência, da ciência dos fatos aos interessados e coisas do gênero aí. Tem um hall bem grandinho de funções do presidente. O presidente, isso é importante, uma das funções que tá aí no 41 do presidente é que ele vai indicar o relator da matéria. Então a matéria chegou na comissão, ele vai indicar um membro da comissão pra ser o relator da matéria. Ele pode avocar essa relatoria, ele pode falar, eu vou ser o relator da matéria. Porém, o que que acontece? Quando essa matéria for discutida no plenário da comissão, ele não pode presidir a sessão, porque ele é o relator da matéria. Então se ele é o relator da matéria, ele não pode presidir a sessão, beleza? Lembra disso que é importante. Em tese, as comissões se reúnem de terça à quinta-feira, então terça, quarta e quinta, às nove da manhã na Câmara. Essas são as reuniões ordinárias das comissões. Elas podem se reunir em outro lugar ou horário, desde que não seja conflitante com o horário da ordem do dia. Por quê? Porque senão pode esvaziar o quórum da ordem do dia, né? E aí ferra a galera que está lá na Câmara. Podem ter reuniões extraordinárias, que podem ser por convocação de ofício pelo presidente da comissão ou a requerimento de um terço dos membros. Em regra, as sessões são públicas, porém, elas são secretas quando discutir guerra e paz e passagem de forças estrangeiras em nosso território. Aí, se for essas questões de segurança nacional, podem ter reuniões de comissão secretas, beleza? É importante saber isso, que não é uma regra, assim. Então, toda reunião é secreta. Em regra, elas são públicas, mas pode ter reuniões secretas. Quando tem essa reunião secreta, só vai ter funcionários da casa ou autoridades convidadas. Beleza, pessoal? Basicamente, essa é a parte de comissões. Falamos um pouquinho sobre como elas funcionam, sobre como elas são compostas e tudo mais, né? O que nós vamos fazer depois disso é falar sobre os trabalhos nas comissões. Como funciona? Porque a reunião da comissão, ela tem um, digamos, um script a ser seguido. As pessoas podem falar, não podem falar, como funciona a votação, como é a discussão, como são as emendas. Então, na próxima aula, na aula 5, nós vamos falar sobre tudo isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!